Aí ele saiu da vida e foi embora, ele falou caralho, passou um bem na mão lá, acabou com a mesma banana, aí nunca mais veio, velho. Ele pintava, ele pintava. Ah, o último que pintou aqui foi, é o povo, né, cara. Miguel arrumou o cível latim, tá entendendo? Não, não, o time é o pé, o melo, o melo e o suado, 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 o suado. A gente moving lá, olha, a parte da minha. Por susto da de atitude, a gente só ia pintar, hein. Não, a gente falou muito bem, mas eu vi que ele falou que tinha uns aparelhos lá pra perceber pra nós. Pô, o meu acho. É, tem um monte lá, né. Tem uns deles lá que ele foi cedendo pra nós, aí. Pô, o Melo, uma vez, ele arrecadou dinheiro, um forjado aí, aí quando ele viu, ele tava com um monte de nossa já. É, é, bro, Pedro. A Câmara do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul A Câmara do Rio Grande do Rio Grande do Sul A Câmara 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 do Rio Grande do Sul Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.